Primeiramente vou começar me apresentando, meu nome é Eduardo, eu sou gerente de novos negócios, focado aqui em negócios online da Stony. Para quem não conhece, a Stony é uma adquirente nova no mercado brasileiro. Tenho experiência com meios de pagamento já faz quase cinco anos, passei por mercado financeiro, tive um período no gator de pagamentos também focado em mercado online, atender e-commerce. Então grande parte do bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje vai ser bem voltado de como a gente tratar essa redução de custos e esse controle no fluxo de caixa no momento do que tange a parte de meios de pagamento. Então eu vou fazer uma visão geral do mercado. Som ruim, Maria Clara, consegue me ajudar? O que está acontecendo com o som? Ok, ok. Beleza, vamos lá, vou começar de novo então. Me apresentei, eu sou Eduardo, eu sou o responsável pela... Se começar a cortar, gente, avisa aqui no chat, tá? Porque eu não tenho retorno, eu não sei se o som está ok ou não. Eu vou... Meu nome é Eduardo, tá? Eu sou o responsável pela... Pela área de negócios, de novos negócios online da Stony. A Stony é uma nova adquirente no mercado brasileiro. E meu histórico aí vem desde mercado financeiro, passando por gateway de pagamento, sempre focado no mundo online, tá? Então a conversa que a gente vai ter aqui hoje vai ser bem voltada aí a essa redução de custo e a esse controle do fluxo de caixa e com tudo que tange aí a parte de meios de pagamento, tá? Acredito que grande parte do pessoal que está participando deve ter alguma operação de e-commerce, gerenciar, enfim, ou da parte financeira ou a própria operação do e-commerce em si, fazer a gestão completa. E eu sei que o assunto meios de pagamento é um assunto que muitas vezes o pessoal nem gosta de olhar. É um mercado que vem mudado recentemente, veio de um período bem grande de biopólio, onde o lojista não tinha muitas opções e agora com esse novo momento estão surgindo novos players, novas propostas de serviço e os lojistas muitas vezes aí não sabem para onde seguir, não sabem exatamente quem faz o quê. Então antes de entrar no detalhe aí de como realmente a gente fazer um trabalho em cima de reduzir custo, controlar o fluxo de caixa, eu vou dar um overview rápido aqui do que que é esse mercado de cartões e as mudanças que ocorreram nos últimos tempos, tá? Vai ser bem bacana se vocês interagirem comigo com perguntas, com dúvidas, com comentários. Eu acho que para trás alimenta bem legal aqui a nossa conversa, tá? Deixa eu ver como passa o slide, foi. Então o que a gente tem hoje no... Primeiro, quais são as opções de meio de pagamento que a gente consegue oferecer no e-commerce? Cartão de crédito, acredito que esteja concentrado aí pelo menos 60% do volume total, tá? Do processo de pagamento do site, a gente tem a opção de boleto também, opção de débito online, débito em conta, em alguns casos existe um depósito bancário, mas são casos bem específicos, tá? Eu vou tratar aqui especificamente de cartão de crédito, que é onde o pessoal tem mais dúvida e é onde tem mais fornecedores aí com diferenciais, enfim, com soluções, serviços e funcionalidades diferentes. O mercado basicamente de cartão de crédito, ele é composto por três players, tá? Que são os adquirentes, que são os processadores, né? Que realmente processam os cartões de crédito. Você tem as bandeiras, que são... São quem domina a franquia, tá? Então, elas que fazem a autorização ou não do cartão, mediante a validade da bandeira. E os bancos emissores, que são quem controla o crédito dos portadores, tá? Quem faz a aprovação ou não em termos financeiros. Se o cara tem limite ou não no cartão de crédito. Então, o mercado de bandeira aqui, ele é basicamente composto por Vise Master. Existem outras bandeiras, eu vou mencionar ali mais pra frente. São bandeiras mais... Ou mais regionais, ou mais nichadas, tá? Emissores são os bancos. Então, temos alguns grandes aqui no Brasil. Então, Itaú, Bradesco, Santander, HSBC, Banco do Brasil, enfim. Esses são os bancos emissores que controlam o crédito, tá? Da operação. Liberam ou não o dinheiro. E tem a adquirente, tá? Eu vou tratar aqui, bem com mais detalhe, a parte da adquirença. Porque é o adquirente que o logista entra em contato diretamente pra realizar essa venda no cartão, tá? Então, basicamente, quando você tem um site, você abre uma conta bancária vinculada ao CNPJ do site. E pra fazer essa venda com cartão de crédito, você tem que estar afiliado a uma adquirente. Há mais ou menos cinco anos atrás, diria que até um pouco menos, o mercado tinha basicamente dois players, tá? Que era a Cielo e a Rede K. Então, o logista não tinha muita opção. Se ele quisesse fazer uma venda em cartão de crédito, ele teria que estar afiliado a um desses dois. Se você pegar um cenário um pouquinho mais, e andar um pouquinho mais pro passado, você tem um cenário ainda mais exclusivo. Por quê? Você tinha a Cielo, que é a antiga VisaNet. Então, se você quisesse processar Visa, você tinha que estar cadastrado na VisaNet. Se você quisesse processar Master, você tinha que estar cadastrado na Rede K. Então, foi nesse momento que começaram a surgir aí os Gators de pagamento, tá? Que eles facilitavam essa integração técnica. Então, basicamente, você como logista, querendo vender Visa e Master, integrava um Gator e ele te comunicava com as duas adquirentes. Mas você, obrigatoriamente, tinha que estar afiliado aos duas. Nessa época, era muito comum quando a gente... Isso, isso. Boa, Rafael. Eu vou citar dos subadquirentes também. Os subadquirentes, na verdade, eles não são esse primeiro nível de serviço financeiro e de cartões no Brasil. Eles ficam aí abaixo dos adquirentes. Eu vou entrar no detalhe deles depois, mas foi bem legal aí mencionar. Então, eu não sei se vocês se recordam aí, quando você pega nesse período onde você tinha Visa Net e... Visa Net e Rede Car, muitos logistas aí de mundo físico tinham duas maquininhas. Então, se você tirasse um cartão Visa, ele pegava uma, se não, pegava outra. O mercado mudou bastante, algumas regulamentações, alguns processos que o Bacen liberou e começou a reorganizar o mercado. Ele quebrou essa exclusividade primeiro das bandeiras e depois permitiu a entrada de novos players de adquirentes no Brasil. Qual a complexidade de você fazer a adquirentes no Brasil? Você, obrigatoriamente, por normas do Banco Central, tem que ter o respaldo financeiro de um banco. Então, hoje a gente observa aí alguns players. A gente tem, por exemplo, a Cielo, que está diretamente vinculada com o Bradesco, o Redcar com o Itaú, GetNet com o Santander, Elavan com o Citibank, Stone com o BTG. Então, por mais que o Banco Central tenha quebrado essa exclusividade de bandeiras e aberto o mercado para novos players, não é qualquer um que consegue fazer a adquirentes no Brasil. E por que tem que ter essa segurança? Isso é muito bom até para o logista. E aí entra um ponto interessante quando você fala com adquirente ou com subadquirente. Quando você está integrado e está credenciado direto com o adquirente, você pode ficar tranquilo que não corre o risco em partes de saúde financeira da empresa, porque ele tem o respaldo financeiro de um banco. O que é isso? Não corre o risco de um adquirente quebrar e simplesmente não pagar os lojistas. Então, esse risco não acontece. Para conseguir a liberação de adquirentes, ele passou por uma série de regulamentação, certificação e está respaldado financeiramente por um banco. Então, eu desenhei esse fluxo de uma transação eletrônica, vou passar rapidinho só para vocês entenderem. Acredito que muitos de vocês já sabem como funciona. Então, você tem o estabelecimento comercial, no caso aqui vamos tratar como e-commerce, e você tem essa interação comercial com o consumidor final. O consumidor final é o portador do cartão. Então, ele compra algum produto no seu estabelecimento. Caso de antecipação, eu vou comentar mais para frente. Pronto, agora pulou de slide. Mudou para vocês aí também, né? Apareceu o intermediador, que é o sub-adquirente aí no meio do caminho. Então, onde que esse sub-adquirente entra? Exatamente aí, entre o estabelecimento e a adquirente. Por que que surgiram os sub-adquirentes, tá? Quando você tinha num mercado de adquirente, dois players, no caso Acelio e Redcar, existia um nível no mercado de lojistas que não tinham acesso fácil ao credenciamento. E para essas adquirentes também não fazia muito sentido, digamos que, perder tempo negociando e credenciando os estabelecimentos. Muitas vezes pelo volume transacionado, enfim, pelo faturamento gerado. Então, surgiu aí, entre esse nicho de clientes e os adquirentes, um cara que basicamente falou assim, eu vou me credenciar, vou juntar todos esses estabelecimentos que não têm, de certa forma, um poder de barganha para negociar com o adquirente, eles vão usar o meu credenciamento para poder vender em cartão de crédito, tá? Daí o nome sub-adquirente. Então, tem uma visão legal para entender melhor. A adquirente funciona como uma franquia das bandeiras, então as adquirentes têm a licença direta das bandeiras para processar cartão de crédito, e os sub-adquirentes, eles sublocam essa franquia. Então, sempre que você está usando um sub-adquirente, aí eu vou mencionar os que o Rafael citou, como o PaxSeguro, Moip, Bcash, você está contratando ele por trás dele, ele está processando essas transações com algum adquirente. Então, ou ele está utilizando Cielo, Stone, ou Redcar, ou Ela, para processar essas transações, tá? E é um modelo usual, a princípio, para o pessoal que está iniciando uma operação, que não sabe como entrar em contato direto com uma adquirente, ou que ainda não tem poder de barganha, ou que quer centralizar todo modelo de pagamento em um único fornecedor, tá? E aí ele fica, tudo fica direto num sub-adquirente. E aí, nesse modelo, basicamente, o fluxo de uma transação é o mesmo, com a diferença que o adquirente paga o sub-adquirente, e o sub-adquirente, dentro do sistema dele, meio que controla o fluxo de caixa de todos os seus clientes, e repassa os valores conforme negociá-lo. Então, ele pode segurar esse valor e repassar conforme as parcelas, ele pode fazer todo adiantamento, e com isso ele embute uma taxa aí no valor, ou então embute um juros no produto, que aí vai impactar o custo do produto final para o portador do cartão, que seria o consumidor, tá? Ele que controla esse fluxo de caixa para o estabelecimento. Então, muitas vezes, é aquele pessoal que ou está começando, ou que realmente não tem muito conhecimento sobre o segmento, tá? Sobre como atuar nessa área. Então, aqui só para ilustrar o que foi essa quebra de duopólio, você teve VisaNet, HitCar, se transformando em multibandeiras, a entrada da GetNet, e depois você tem aí o cenário que a gente tem hoje, que é a multiconexão. Basicamente, todas as adquirentes trabalhando com todas as bandeiras, salvo algumas exceções ainda, por conta de integrações, então você pega a Max, por exemplo, por enquanto é exclusiva de Cielo, Hypercar, por enquanto é exclusiva de HitCar, mas já com o Bacen, já com uma agenda programada para essa liberação e para a integração de outros adquirentes, tá? Então, acho que o mercado brasileiro de meios de pagamento, ele está caminhando de forma bem interessante, está avançando bastante nesses últimos anos, e onde em menos de 10 anos a gente saiu de um mercado completamente congelado em termos de adquirência, com vários players entrando, players novos, soluções diferentes, e aí qualquer mercado onde existe essa competição, é mais que natural que surjam novas oportunidades, novos serviços, novas funcionalidades, e um ponto mais importante, que é onde eu queria chegar, em renegociações, tá? Então, o que acontece? Quando você tem um mercado com diferentes players oferecendo o mesmo serviço, onde eu não sou obrigado a usar determinado fornecedor, eu tenho um leque de opções, é natural que comece a se tornar mais competitivo, e com isso, inclusive, saiu uma pesquisa bem interessante, que a ABEX fez com o Datafolha, mais ou menos em julho de 2014, do ano passado, que mais de 60% dos estabelecimentos, de lojistas, tanto no mundo físico quanto no mundo online, tiveram sucesso em renegociação com o adquirente, tá? E existem algumas formas de você renegociar com o adquirente, e aí que é importante o lojista se atentar, tá? Então, imagina que você tem um faturamento, e você tem uma taxa de cartão de crédito negociada com o seu adquirente atual. Você tem algumas opções de renegociação. Lógico que você tem aquela renegociação que, basicamente, você fala para o seu adquirente que você conseguiu um preço melhor com outra, e que você está pensando em mudar. Essa é a renegociação padrão, mas acho que vai além disso, né? Acho que a gente não pode simplesmente se empreender a taxa. Tem que se empreender muito relacionamento, qualidade no serviço. Então, digamos que você está satisfeito com o adquirente que você tem hoje. Eles têm algumas formas de você conseguir melhorar a sua taxa, tá? Uma delas é vincular a sua taxa a uma meta de faturamento. Por que isso? Porque a adquirente ganha em uma porcentagem sobre o valor da taxa que ela está te cobrando, tá? Então, digamos que ela cobra 3%. Dentro desses 3%, que é a taxa de administração que você paga para ela, estão embutidos alguns custos do lado do adquirente. Então, a gente tem, como eu mostrei no começo, você tem vários players aí que estão inseridos nessa transação. Então, cada um tem que comer uma parte desse valor. Então, dentro dessa taxa de 3%, por exemplo, que vocês pagam, tem a parte do banco. Então, o banco tira a parte dele. A bandeira tira a parte dele. A adquirente tira a parte dele. E você tem também, incluso aí, os custos operacionais e os impostos que a gente paga para o governo, tá? Então, são esses três players envolvidos. Cada um tira uma parte, tá? A margem da adquirente, então, digamos que quanto mais faturamento você tem, mais volume você gera em margem para adquirente. Com isso, você consegue ganhar, você ganha poder de barganha. Só que não simplesmente a adquirente deixa você falar que você vai processar tanto, diminui sua taxa e vê o que acontece. Ela estabelece metas para você. Então, esse é um ponto interessante de negociação, tá? Quando você está com, quando você tem uma operação saudável e consegue ter uma previsibilidade aí de faturamento nos próximos meses, trimestres, semestres ou até anos, você consegue ter uma negociação diferente com o adquirente, tá? Você consegue estabelecer metas de faturamento e aí com isso reduzir custos. Só que tem um ponto importante que é legal se atentar. Quando você fecha uma negociação baseada em meta, existe sempre a compensação caso a meta não seja batida. Então, se por acaso você não atingiu o faturamento que você tinha previsto até determinada data, nas datas posteriores, eles vão compensar essas taxas numa elevação da taxa aí para, de forma diluída, compensar essa redução que eles fizeram nesse período, tá? Então, é importante estar atento nesse modelo de negociação. E existe um outro caminho também, e aí eu vou entrar num outro assunto interessante, que é a parte de antecipação. Hoje, no mercado brasileiro de cartão, e aí tem algumas peculiaridades, que só existem aqui no Brasil, eu citei algumas, que eu acho bem relevante para a gente. Então, o mercado brasileiro, aqui algumas bandeiras que eu comentei, não é tão importante. Aqui o crescimento do mercado de cartões, uma pesquisa aí que... Ô Thiago, gostaria de saber quais são as novidades para o meio de pagamento. Eu vou chegar nas novidades já, queria só apontar algumas peculiaridades aqui do mercado brasileiro. Essa informação é bacana, para você ver que a quebra de duopole é bem recente, então, por mais que já esteja aberto para novos players, existe, de certa forma, e é legal comentar, não basta o Banco Central intervir para quebrar um duopole, para fomentar determinado segmento, se o mercado não fizer a sua parte, e abrir os olhos, e dar oportunidade para os novos entrantes, para novos serviços, para novas soluções. Isso é um ponto bacana. Eu acho que a quebra do duopole existiu no segmento, agora cabe ao mercado aí, renegociar, ir atrás de novidade, bater na porta da Célia e falar, putz, eu quero negociar a taxa, porque eu vi que o mercado abriu. Então, eles viveram muito dessa falta de transparência com os lojistas. Os lojistas basicamente não sabiam o que acontecia no mercado de cartões. Não sabia como funcionava, não sabia exatamente o que estava pagando, como recebia, quanto recebia. Então, agora com informação, conhecendo o mercado, conhecendo o funcionamento, você tem aí muito mais conhecimento para chegar, e realmente exigir melhoria, exigir um serviço, um atendimento de qualidade, uma taxa competitiva. E aqui tem algumas peculiaridades no mercado brasileiro. O chip and pin, acho que não vem ao caso, vou considerar aqui só o mercado online mesmo. Aí você tem o parcelado sem juros, o que é o parcelado sem juros? Hoje, no mercado brasileiro, você consegue parcelar uma compra em até 12 vezes, e o estabelecimento recebe conforme o parcelamento. O que é isso? Ele arca com juros, caso ele queira antecipar. Ele não repassa esses juros para o cliente. Então, quando vocês estão comprando em algum site, e vocês veem que se vocês pagarem à vista, é um valor. Se vocês pagarem duas vezes, é outro. Em três vezes, é outro. É porque o lojista está repassando esses juros para você. Considerando que é a taxa de antecipação que ele vai pagar. Por que a taxa de antecipação? Porque no mercado brasileiro, é uma peculiaridade que já conversei com algumas empresas de fora, que tem bastante interesse em vir para o Brasil, e o pessoal quase caiu da cadeira. O pagamento no crédito aqui no Brasil, ele acontece em 30 dias. O que é isso? Em D mais 30, conforme parcela. Então, se você faz uma venda em 12 vezes, você vai receber em 30, 60, 90, 120, 150, e daí por diante. Você pode antecipar. Deixa eu só ler as duas perguntas que vieram, para ver se já dá para encaixar. A pergunta do Marco. Existe garantia na venda por cartão de crédito direto com adquirente? Legal. As duas perguntas foram sobre o antifraude. Legal. Bom, eu vou só finalizar aqui a parte desse pagamento em parcela, eu já entro no assunto de antifraude. Então, o pagamento é parcelado. O que é isso? Você, a adquirente vai te pagar conforme o parcelamento. Você tem a opção de antecipar. E aí, é mais um produto, mais um serviço do adquirente, onde você consegue, inclusive, casar com a taxa de processamento, para conseguir alguma condição diferenciada. Você consegue negociar porcentagem de antecipação. E você consegue alinhar também o fluxo de antecipação. E aí, é bacana para você alinhar o fluxo de caixa. Por quê? Eu estou, como eu falei, eu passei por mercado financeiro, por gate de pagamento. Então, eu lido direto com lojistas há algum tempo. E principalmente o pessoal que trabalha no mundo online, eles têm o costume de antecipar quase que 100% da operação, quando o adquirente libera. Em alguns casos, o adquirente não libera 100% nos primeiros meses, até por garantia. Eles liberam em porcentagens escalonadas. Então, começam liberando 30%, 50%, 70% de antecipação, até para garantir risco do lado da processadora. Mas, por que é importante vocês se atentarem à antecipação? A antecipação é uma taxa que você paga. Você paga uma taxa que funciona como um juro simples, linear. Então, é uma taxa paga ao mês. E se você quiser antecipar a parcela do 12º mês, você vai pagar referente a 12 meses dessa parcela. Então, você tem que se programar bastante e estar com uma operação bem saudável em termos de fluxo de caixa, porque é um custo a mais. E, além desse custo, quando você antecipa valores, você, de certa forma, cria línguos de recebimento. O que é isso? Digamos que você tem no seu site o ticket match relativamente alto e o índice de parcelamento em seis vezes é muito alto. Se o fluxo de caixa é só funcionário antecipando tudo, digamos que você tem picos de venda e você antecipa tudo. No sexto mês desse pico de venda, você vai ter um línguo de recebimento. Por quê? Porque você já antecipou toda a sua agenda de recebíveis. Tudo que a adquirente tinha a te pagar, ela já te pagou mediante uma taxa de antecipação e você criou um limbo de recebimento. Então, é importante se atentar bastante quanto a isso. Eu entendo que, em alguns casos, é imprescindível você fazer essa antecipação. Muitas vezes tem que pagar fornecedor, tem que, enfim, adiantar compra de estoque. Só que é importante se atentar realmente para não começar a criar limbo de recebimento e ficar com a cooperação, de certa forma, defasada financeiramente. Vou comentar aqui sobre a pergunta do Marco e do Rafael. Acho que elas estão bem parecidas. Tem como abordar uma única resposta. O adquirente, a processadora, ela tem um processo de análise de risco interno para a liberação do logista. O que é isso? Se você conseguiu se credenciar em qualquer adquirente, você provavelmente teve que fornecer uma série de informações, muitas vezes até alguns comprovantes de endereço, de conta bancária, porque eles fazem uma avaliação de risco do seu estabelecimento para garantir que você não está fazendo, que você não tem uma operação fraudulenta, que é uma lavagem de dinheiro, que é uma operação ilícita. Então, eles têm essa primeira análise de risco do onboard do cliente. A gente tem que conhecer bem o nosso cliente para saber se a gente pode colocar ali para processar cartão com a gente. Por que isso? Porque toda adquirente, lembra que eu falei que toda adquirente funciona como uma franquia da bandeira? Então, funcionando como franquia, a gente tem que reportar uma série de relatórios e justificativas e a gente está sujeito a multas caso a gente exceda alguns índices ou então a gente não faça esse processo de QIC, de Know Your Customer, da forma correta. um dos motivos também que muitas pessoas recorrem diretamente a um subadquirente. Então, muitas vezes ele tem uma operação ali não muito saudável ou então já tem o nome dele ou o nome da empresa vinculada a alguma negativa no mercado, ele acaba recorrendo a um subadquirente para processar. Porque realmente a adquirente tem que atender uma série de regulamentações. Então, a gente já faz esse processo de análise de risco com o lojista. Se tratando de transação, o que é isso? Acredito que Marco e Rafael vão se perguntar da parte de antifraude, que é basicamente você analisar o cara que está comprando, analisar o portador. Se eu estiver interpretado errado, me corrija aqui no chat, por favor. Qual que é o ponto? Quando as informações que a adquirente absorve e processa para realizar essa transação, elas são referentes às informações do cartão. A gente não... Não existe uma análise concisa sobre endereço do comprador, endereço, idade, nome. Basicamente, a processadora precisa de quatro informações para processar um pagamento. São elas a bandeira do cartão, o número do cartão, a data de validade e o código de segurança, que é aquele número com três dígitos atrás do cartão. São com essas informações que a gente processa uma transação na bandeira e no banco. Então, o que cabe a gente é fazer essa análise de risco para ver se a gente permite o lojista a usar a nossa liberação para processamento de cartão. A análise mais focada no cliente final fica de responsabilidade do próprio lojista. Existem alguns adquirentes que estão se aliando a empresas que fazem gestão de fraude para oferecer um serviço conjunto. Mas nenhum adquirente faz isso dentro de casa porque não é o core e porque ele não tem as informações suficientes. Então, eles se aliam a empresas que têm esse tipo de solução e que armazenam e absorvem essas informações para oferecer um serviço conjunto. Então, acho que o importante é dar essa liberdade liberdade e autonomia de escolha para o lojista. Então, como adquirente, você pode oferecer eu ofereço adquirentes. Eu tenho um serviço complementar que é uma gestão de fraude da sua operação. E aí, cada adquirente trabalha de uma forma. Tem umas que podem embutir esse custo dentro da própria taxa. Tem umas que podem fazer uma cobrança à parte. Acho que, no padrão, então, na adquirência, por default, não existe uma gestão de fraude, um serviço anti-fraude. Porque a gente não processa essas informações. A gente processa só essas quatro informações que eu acabei de mencionar. Então, acho que... Não sei se foi respondido. Acho que tem players, sim. Tem adquirentes que estão se aliando com empresas de gestão de fraude para realmente oferecer um serviço conjunto para o cliente. O mercado está migrando bastante para esse sentido. Adquirentes estão se aliando à gestão de fraude. Gator estão se aliando à adquirente. Existe um novo serviço que está surgindo aqui no mercado brasileiro que já é bem forte nos Estados Unidos. que é o PSP. Que é o Payment Provider Service. Ele, basicamente, fica entre o... Entre um gateway e entre um subadquirente. Então, ele facilita todo o processo de credenciamento para o lojista. Ele faz toda a intermediação de agenda e tudo mais. Só que o lojista está credenciado diretamente com o adquirente. Então, é um modelo que está começando agora no Brasil e que vai ganhar bastante força. Vamos lá ver a pergunta da Laís. Queria outra resposta. Que ele já assumisse o risco. Não, assim, eu entendo que para o lojista está para dar todo o sentido que o adquirente assumisse o risco. Só que o risco do adquirente, na verdade, é outro. Na verdade, para o adquirente, faz todo o sentido ter uma gestão de fraude embutida. Inclusive, no discurso de qualquer adquirente para o lojista, existe sempre um incentivo e uma influência para que ele tenha, assim, uma gestão de fraude ou que ele contrate a gestão de fraude que eles agregam no serviço de adquirência. Por quê? A gestão de fraude previne, basicamente, uma ação de fraudador sobre o site que gera chargeback. O que é o chargeback? É o não reconhecimento da compra e que o primeiro a ser informado sobre um chargeback é adquirente. Então, o adquirente é informado do chargeback e aí, dependendo, faz toda a avaliação, faz a documentação, gera relatório e informa o lojista do que aconteceu. E aí, o lojista é responsável por tomar as devidas ações para reverter ou não esse chargeback. Por que que isso é maléfico? Ah, mas adquirente não arca com nenhum chargeback, sempre repassa para o lojista. Na prática, sim, mas tem um ponto que muitos não sabem é que, por se tratar de uma franquia da bandeira, a adquirente é responsável por controlar na ponta da unha todo o chargeback. Porque a gente tem índice, a gente tem limite de índice de chargeback, que caso ultrapasse, a gente recebe penalizações, a gente recebe multas, notificações e dependendo do grau de chargeback, com o risco até de perder a franquia das bandeiras. Então, é um trabalho bem... que tem que ser feito de forma bem minuciosa, porque todos estão... quando a fraude, ele gera risco para todos os envolvidos, para o banco, para adquirente, para o lojista. Então, a ideia é que seja ao máximo mitigado esse risco. Então, a gente faz todo o processo de know your customer com o lojista. O lojista fica responsável de conhecer o cliente dele. O banco fica responsável de controlar de forma correta crédito e aprovação de transação. Mas, como eu falei, Marco, você consegue sim contratar serviço conjunto. Mas esteja ciente que sempre que uma adquirente oferecer uma solução de antifraude, ela está embutindo esse custo de alguma forma na taxa que ela passa para você. Ou na taxa do próprio MDR, ou então deixando transparente para você. Deixa eu ver a pergunta da Laís. Trabalhar direto com a Cielo, por exemplo, seria menos vantajoso do que com o gateway de pagamento, levando em consideração o cenário e perfil de lojistas. Bom, vamos lá. Seria menos vantajoso. Na verdade, Cielo como adquirente, gateway de pagamento, são serviços que se complementam. A Cielo é adquirente e o gateway de pagamento é um serviço técnico. Então, é uma solução técnica que os lojistas contratam para facilitar a integração com vários adquirentes e vários bancos. Então, sempre que... Sempre me perguntam, porque eu já estive do lado do gateway, hoje estou do lado do adquirente, já estive do lado do banco também. Então, sempre que me perguntam, mas eu não sei se eu uso o gateway, se eu me conecto diretamente com o Cielo, com qualquer outro adquirente, hoje, por conta da abertura do mercado, qualquer lojista tem a possibilidade de trabalhar com mais de um adquirente. O que é isso? Você consegue estar afiliada a Cielo, a Stone e a GetNet, você não tem custo fixo nenhum para isso, você está simplesmente credenciado e está autorizado a processar transações por ele no momento que você quiser. O gateway de pagamento te facilita essa comunicação. Então, você integra o gateway, você já estando afiliado a esses adquirentes, você pode, dentro do próprio gateway, optar por qual você quer processar, você pode mudar da noite para o dia, hoje eu tenho a Cielo como prioridade, amanhã eu vou querer a GetNet, depois a Stone. Então, você tem essa flexibilidade dentro do gateway, que se você optasse em integrar direto com o adquirente, você já ficaria um pouco bloqueado, porque, primeiro, você teria que desenvolver várias integrações, então, você teria que se integrar com Cielo, Redcar, Ela ou GetNet, e teria que ter do seu lado essa inteligência de roteamento de transação, tá? Na verdade, o gate é mais para gerar uma facilidade para a sua operação, para você, através de uma única integração, conseguir processar todos os meios de pagamento. Tá, Laís, não sei se foi claro. Vamos lá, Luiz. Imagina. Luiz, adquirente quer capturar o maior número de transações possível, fraude é a preocupação dos emissores e lojistas, certo? Não, não. É muito pelo contrário. A adquirente, ela tem um processo interno de novo para analisar e níveis de aprovação de transação, porque sempre que uma transação se transforma em chargeback, digamos que a bucha cai para a gente. A gente que começa a ser notificado pela bandeira, a gente que recebe relatórios do banco falando, pô, você está me mandando tantas transações dessas tantas, essa porrada sofreu chargeback, você não está com um processo de QIC afiado, você está aprovando qualquer logista, você está botando o cara para dentro que não tem uma operação saudável, entendeu? Então, a adquirente tem um total interesse que todas as transações sejam transações saudáveis, que nenhuma vire chargeback, que nenhum dos nossos lojistas esteja sendo atacado por fraudador, e por isso também, esse relacionamento e comunicação do lojista com o adquirente, Luiz, é bem interessante. O lojista, tem muito lojista que acaba se credenciando e nunca mais fala com o adquirente dele depois. Isso é um erro, o quanto mais próximo você estiver deles, melhor, porque eles estão acompanhando todo o fluxo transacional do seu site. Eles sabem se, eles conseguem identificar quando o seu site começa a ter um volume muito alto de transação com a mesma bandeira, por exemplo, ou então com caráter, com caráter de fraude. Então, acho que, por que isso? Porque, é de total interesse da adquirente que não tenha transações poluídas, entendeu? que não tenha transações que se transformem em impossíveis chargeback, porque no chargeback aí todo mundo sai perdendo. Tem outro ponto legal, bom, se tiverem pergunta, pessoal, por favor, eu vou entrar num assunto aí no pós-transacional, que eu vou falar uma palavra aí que eu sei que muitos vão se arrepiar, que é a conciliação financeira de cartão de crédito. O que é basicamente a conciliação financeira? É você cruzar tudo o que você vendeu, então você tem ali no seu site, você vendeu hoje, você vendeu 100, 50, teve 50 pedidos hoje. Então, você tem isso listado, 50 pedidos hoje, digamos que foram todos à vista, que a adquirente só vai te pagar por padrão daqui a 30 dias. Então, você vendeu hoje, dia 17 de março, a adquirente só vai te pagar dia 17 de abril. A não ser que você antecipe. E mesmo antecipando, você precisa de uma conciliação financeira. Porque muitas vezes você antecipa, se você não tem esse controle, quando vier o pagamento daqui a 30 dias, vai estar faltando esse valor que você antecipou, e aí você começa a cair naquela armadilha que eu falei, que é começar a sair antecipando deliberadamente, sem controlar o fluxo de caixa, começa a ficar com limbus de recebimento. Então, exatamente para isso que a conciliação financeira é importante. o mercado de adquirência caminhou por um sentido bem legal de transparência com o cliente. A gente tinha alguns anos atrás, enfim, era tudo muito nebuloso, a forma de comunicação, a forma de como trocar um arquivo, alguns players ainda trabalham dessa forma, mas o mercado até por conta dos novos entrantes já estarem fazendo de uma maneira mais simples e transparente. Está todo mundo começando a se movimentar, mas a conciliação basicamente, quem fornece essa informação é o adquirente. Então, daqui 30 dias, 17 de abril, eu vou mandar um documento para o meu lojista falando, o lojista, eu estou te pagando isso, esse valor que eu estou te pagando é referente às transações de um mês atrás. Eu estou te pagando isso, isso, isso e isso, descontando isso, isso e isso com transações que tiveram ou estorno ou chargeback. Então, essa informação tem que ser o mais transparente possível. Tem que ser o... E aí, não sei se alguém quer fazer algum comentário no chat, depois eu respondo a pergunta do Thiago, quer fazer algum comentário no chat, mas eu já conversei com o gateway, quando eu estava no gateway de pagamento, os lojistas tinham muita dor de cabeça com esse arquivo. Era um arquivo que vinha todo decodificado, eles não conseguiam cruzar com o arquivo transacional, era uma dor de cabeça. Então, hoje, adquirentes já trabalham em um formato de enxergar o arquivo não por lote. Eu não vou simplesmente falar meu lojista que eu estou pagando hoje o que ele processou tudo isso referente a 30 dias atrás. Eu vou pagar e falar, eu estou te pagando isso referente a essa transação, isso a essa, isso a essa, mostrar exatamente o que eu estou descontando dele. Por que que isso é importante? Primeiro, para controle de fluxo de caixa, para você saber se não está ficando dinheiro na mesa, o que seria o dinheiro na mesa. adquirente negociou com você uma taxa e está aplicando outra, possíveis chargebacks, cancelamentos não autorizados, qualquer estorno. Então, é importante você acompanhar de forma bem minuciosa essa conciliação. Tanto se você antecipa ou não, se você tem um volume alto de transação ou não, é sempre importante você ter ali no seu controle quanto você negociou com o seu adquirente de taxa, para você validar realmente o que ela está te pagando ou o que ela deveria estar te pagando e cobrar também do seu adquirente um arquivo limpo, um arquivo que você possa fazer a leitura de forma simples, cruzar com o seu gerenciamento. Para vocês terem ideia, as adquirentes têm feito de uma forma tão confusa que muitos, muitas, muitas empresas de conciliação surgiram para ajudar os lojistas. Então, estava dando tanta dor de cabeça que o cara contratava uma empresa especificamente para fazer a conciliação, que é pegar o arquivo gerencial dele e cruzar com o arquivo que a adquirente manda. O arquivo era tão confuso que ele não conseguia fazer isso dentro de casa. Então, alguns players, no caso, eu vou citar, a Stone, tem um arquivo limpo que você consegue enxergar por transação. Acredito que outros players já estejam caminhando para isso também. deixa eu ver a pergunta do Thiago. Quanto tempo leva o processo de credenciamento e a afiliação dos adquirentes? Bom, legal, essa pergunta é importante. Eu, quando estava do outro lado também desse mercado de meios de pagamento, eu via a dificuldade que os lojistas enfrentavam, então, muitos deles estavam com a loja pronta para ir para o ar e quando viam ele falavam assim, agora como eu faço para vender com um cartão de crédito? Putz, tem que se credenciar. Ele entrava em contato com o Cielo, o Redcar, e passava um prazo de pelo menos 30 dias para liberar o credenciamento dele. Aí, o que esse cara fazia? Segurava o lançamento do site, já puto da vida, ou então, corria desesperado para um subadquirente. Pagava uma taxa às vezes até três vezes maior, mas lançava para o adquirente porque tinha que lançar o site, estava com prazo, estava com o estoque parado, enfim. Então, o mercado melhorou bastante também. Então, o processo de aprovação não tem como ser instantâneo, porque como eu falei, tem toda essa análise, todo esse processo de QIC que a adquirente é obrigada a fazer, mas eles já estão automatizando de certa forma essas requisições. Então, você consegue solicitar um credenciamento online, ou então, se você tiver um sistema, por exemplo, você consegue solicitar via TI, mandando as informações necessárias, eles processam a aprovação e te retornam. Então, enfim, você criou uma agilidade nesse momento, nesse processo de credenciamento e afiliação. E falando um pouco de Stone, que eu acho legal mencionar, é que a Stone desenvolveu um processo onde o lojista não tem que ficar enviando documentação, é um conjunto de informações que a gente tem uma tratativa interna que consegue fazer uma análise de risco com agilidade e liberar a lojista que está com prazo curto para o lançamento do site. Então, isso é um outro ponto importante também para o pessoal que está participando aqui, que trabalham com superdiquirente, que acham que estão pagando muito caro e que têm interesse em mudar para um credenciamento direto, é legal nunca deixar para cima da hora, porque realmente existe um processo interno de liberação, de aprovação que não tem como ser automática essa liberação. Pessoal, vamos fazer pergunta. Já tem numa loja física e já tem um cliente, por exemplo, da Cielo. Agiliza o processo de credenciamento? Agiliza. Agiliza sim, porque provavelmente você já passando pelo processo da Cielo, você já tem essa documentação alinhada com o QIC de um adquirente. Então, imagina que Cielo, Hitcar, Stone, Elavon, GetNet, eles prestam as mesmas contas no mesmo formato para as bandeiras. Então, se você passou por um processo de QIC da Cielo, possivelmente você vai passar da Hitcar, da Stone, da GetNet com mais agilidade. O análise de risco vai ser mais rápida nesse caso. Então, alguns pontos aí. Então, existe uma série de pontos que podem fazer com que você seja reprovado. Discordância entre informação. Então, realmente, como eu falei e vou reforçar, porque muitas vezes os lojistas me enxergam a processadora adquirente como a vilana. A gente, é de nosso total interesse que o lojista venda cada vez mais e com qualidade. Qualquer chargeback, qualquer ataque de fraude impacta diretamente a gente também. Então, para isso, a gente tem um processo de análise de risco do estabelecimento bem focado para não deixar passar tranqueira. Para que estejam processando só realmente operações saudáveis e lojistas idôneos. Porque é um lojista fraudador que acaba impactando toda a operação e aumentando essa linha de corte de risco. Então, é de total interesse da Aquaira também a operação saudável dos lojistas. Pessoal, do meu lado, acho que eu toquei todos os pontos que eu queria mencionar. Está aberto para perguntas aí. Se ficaram com alguma dúvida, enfim, fiquem à vontade. A gente está quase chegou, achei que a conversa da apresentação não fosse levar mais de 30 minutos, a gente está com quase 50. Legal, tem também no final da apresentação, fui informado, tem um questionário de feedback. Eu sou, se puderem e tiverem um tempinho, acho que deve ser jogo rápido. até para que tanto eu quanto o pessoal do e-commerce Brasil possa melhorar qualquer coisa, enfim, e trazer novidades para os próximos. Queria agradecer todo mundo pela participação, espero que tenha agregado algum conteúdo bacana e que vocês possam utilizar para trazer melhoria na operação de cada um. Beleza? Valeu, gente, obrigado. Maria Clara, você desconecta aí, como funciona? Ah, ok, valeu. Obrigado, gente, tchau, tchau.